Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigão Ibo. O nosso tema de hoje é, essa pessoa tem medo que você se envolva com outro ou com outra, está com ciúmes de você. Vou revelar o nome, sobrenome ou o apelido dessa pessoa. Vamos descobrir quem é? Traz pra cá a sua energia, a energia da mesa hoje é uma energia maravilhosa, é a do seu marinheiro, tá pessoal? Quem não conhece essa entidade, é uma entidade maravilhosa, seu marinheiro, ok? Vamos descobrir quem é essa pessoa que tem medo que você se envolva com outra pessoa? Essa pessoa tem ciúmes de você, tá? A pessoa tem medo que você siga a sua vida e esqueça ele, esqueça ela de vez. Vou revelar pra você quem é essa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você receba as notificações dos nossos vídeos quando estiverem no ar, tá bom? Quero lembrar vocês também, ó, coloque aí três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do seu marinheiro na sua vida. O seu marinheiro é uma entidade maravilhosa, pessoal, maravilhosa, ajuda muito, mas muito mesmo, vocês não têm noção. Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, é esse aí, ó. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, de oito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? A resposta é essa, que é via gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Bom, e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também, principalmente na área amorosa. Então não perca tempo, tá? Participe também da nossa promoção da consulta completa, via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Poucos dias da nossa promoção ainda, tá? Opção um, o cristal vermelho, opção dois, o cristal verde, opção três, o cristal roxo. Eu, Cigano Igor, vou revelar pra você quem é essa pessoa que tem medo que você se envolva com outra pessoa e tem ciúmes de você ainda, tá? Essa pessoa pensa em você, hein? Você acha que a pessoa se esqueceu, você tá enganado, tá enganada. Vamos ver quem é esse ser humano? Vamos lá. Pra você que escolheu a primeira opção, o cristal da cor vermelha. Vamos ver que a gente tá aqui pronto. Bom, iniciamos aqui com o Ais de Paus. Ais de Paus fala que essa pessoa é uma pessoa que quer ter uma aliança com você. Essa pessoa tem paixão, tem desejos. E depois que essa pessoa descobriu, ou alguém falou, ou alguém fez algum tipo de fofoca, ou essa pessoa viu alguma foto sua com alguém, essa pessoa ficou um pouco desequilibrada, ou desequilibrado, te desejando, te querendo. Então o que acontece? Essa pessoa hoje tem muito desejo por você, tem uma paixão muito grande, descobriu que tem sentimentos por você, e eu vejo essa pessoa aqui querendo sim agir com honestidade com você, e falar pra você o que sente, e o que deseja, tá? Esse ser humano aqui, de alguma forma, você mexeu com ele, ou mexeu com ela, tá? Essa pessoa quer agir. A carta dois de ouro, fala pra gente, que essa pessoa vai criar possibilidades, tá? Vai se permitir fazer as coisas diferentes. Vai conversar com você, essa pessoa te procura, tá? E vai pedir uma segunda chance. E falando pra você que deseja mudar, que deseja fazer as coisas diferentes, para que vocês possam dar certo. Dez de Copas fala do final feliz na lua. Se a pessoa vem querendo com você, algum tipo de relacionamento sério, se a pessoa vem demonstrando aí, alegria de te reencontrar, de estar com você, ou de falar com você, vai te dar razão de determinadas coisas, e vai querer conquistar você. Essa pessoa vem na amizade, vai vir as pessoas, dessa amizade vai virar uma mais, sim. Esse ser humano vai se esforçar pra isso, tá? O medo de perder você vai fazer com que essa pessoa queira logo esse envolvimento com você. É como se você tivesse mexido com o psicológico dessa pessoa, tá? Essa pessoa não quer te ver com mais ninguém, a não ser ele, a não ser ela. E por isso vai agir com rapidez, para resolver essa situação entre vocês aí. E querendo, sim, algum tipo de relacionamento sério com você. Essa pessoa acredita que vocês possam, sim, ser um casal, possam, sim, viver no relacionamento. Seis de Paus fala, essa pessoa acredita que se agir agora, consegue acertar as coisas para que vocês consigam ter sucesso juntos. essa pessoa aqui vai tentar te conquistar, vai se movimentar, vai te mandar algum tipo de mensagem, de notícias, aonde vai trazer convites para poder te ver. Essa pessoa vai lutar por você agora. E vejo aqui, através dos oráculos, que você vai, sim, ter uma vitória em relação a essa pessoa, uma realização pessoal. Por que isso? Porque a espiritualidade fala também que você também gosta dessa pessoa. E vai haver essa movimentação porque você se colocou em primeiro lugar, você provavelmente decidiu seguir a sua vida e com isso você tirou a ansiedade. Por isso que essa pessoa agora se movimenta, porque não quer te perder mesmo, tá? E aqui a espiritualidade fala que você fez certo. Você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo, você não pode me indingar relacionamento e me indingar amor de ninguém. Bastou você tomar uma atitude diferente, que as coisas vão ter uma movimentação favorável para você ter, sim, um relacionamento positivo. Essa pessoa tem atração física por você, tem amor, tem desejo, tem química e vai, sim, agir para poder trazer aí prosperidade para o relacionamento de vocês. Ah, Igor, mas a gente nunca teve nada. Perfeito. Mas essa pessoa deseja ter algo por você. Ah, Igor, a gente estava se conhecendo. Ah, meu amigo, é um amigo que te deseja. Ah, mas é um ex. Esse ex vai se movimentar porque você me estima com o psicológico dele, tá? Ou dela, ok? Três de paus. Três de paus fala de sucesso. Sucesso inicial. O que é sucesso inicial? Você vai ter sucesso para iniciar qualquer tipo de relacionamento que você queira. Com a estabilidade e com a superação de traumas, de dificuldades, de primeiros, de decisões, vem o momento que as coisas vão florescer na sua vida. Olha que palavra gostosa. Agora a sua vida vai passar aí por acontecimentos aonde vai trazer abundância para você na vida amorosa, tá bom? Na vida profissional também, mas como o assunto aqui é amor, mas de qualquer maneira fica aí para você registrado que até a sua vida financeira vai melhorar agora. Aqui fala o seguinte, muitos de vocês vão retomar uma relação, tá? Onde essa pessoa te deseja muito, aonde eu vejo você tendo alegrias e felicidades. Muita abundância na sua vida, tá? Aqui fala que a espiritualidade está te ajudando nesse momento a você ter tudo aquilo que é seu por direito, tá? Aqui vem sucesso através de muita ação. Você, estendendo esse vídeo, já sofreu muito, já passou com muita dificuldade, e agora chega o momento de você colher as oportunidades que vêm na sua vida aí. Aqui fala, preste atenção, planeje as suas coisas antes de agir, que você vai ter sempre o sucesso, entendeu? Assim como você planejou isso que você fez, que mexeu com o psicológico dessa pessoa, e agora você vai colher os frutos, tá bom? Então sempre planeja e pare de contar sua vida aos outros. Planeja, fica quietinho, fica quietinha, só fala depois que acontecer, tá bom? Aqui fala o seguinte, uma pessoa arrependida de não ter te dado o valor antes, a pessoa pode ter se separado de você para quem já tinha relacionamento, ou para quem estava conhecendo, se a pessoa não quis dar continuidade, a gente conheceu, se arrependeu, tá aí, Eita que gostoso, viva seu marinheiro, coloque nos comentários três vezes o número sete e a palavra ativar. ativa a energia do seu marinheiro na sua vida. Vamos ver qual é a mensagem direta da espiritualidade sobre essa situação? Eu fico feliz, gente, porque você se dando bem eu estou me dando bem também, porque eu estou aqui para isso, esse é o meu objetivo. Recado do universo para você, recado direto, ó, faça uma viagem e as energias do amor vão aumentar, olha isso, o que quer dizer isso aqui? Se concentra na sua energia, acordou, agradeça por mais um dia, agradeça pela sua saúde, agradeça por tudo que a energia do amor vai aumentar. Olha o que está sendo falado para você, a espiritualidade falando que a sua energia no amor vai aumentar, você está equilibrada, você está equilibrada, se você aceita isso, coloque nos comentários, vamos ver as iniciais da pessoa? Lembrando que as iniciais podem combinar, ou não, porque são muitas energias, mas não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? Vamos ver as iniciais da pessoa que tem medo que você siga a sua vida, que você se envolva com alguém, essa pessoa está cheia de ciúmes de você, olha que gostoso. Primeira letra da inicial dessa pessoa, letra T, segunda letra, letra S, terceira letra, letra M, quarta letrinha, letra D, quinta letra, a letra P, pessoal, essas são as iniciais do nome, sobrenome, o apelido da pessoa que tem medo que você se envolva com outra ou com outro, eita, coisa gostosa, bom, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar, fala, seu marinheiro, me ajuda nisso, seu marinheiro, eu quero isso, faz aí, vai, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Pessoal, eu, o Cigano Igor, tem uma promoção aí, tá, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. uma pessoa tem medo que você se envolva com o outro ou com a outra, essa pessoa está com o ciúme de você, hein? Vamos descobrir quem é essa pessoa. Vou revelar pra você a mensagem direta e as iniciais dele ou dela em relação a você. Vamos lá, pessoal, começamos aqui com o Valécio de Copas. Por coincidência, vamos falar pra você que é uma pessoa que realmente vai se declarar pra você. Olha que coisa gostosa. Essa pessoa vai se declarar, essa pessoa vigia você, essa pessoa tem ciúmes de você, tá? E essa pessoa vai te dar algum tipo de notícias aí rápido, 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 rápido. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Bom, o as de ouro fala de inícios, de reinícios, tá? De novas oportunidades com essa pessoa que você vai ter. Independente da sua história, da sua situação, você vai ter uma oportunidade com essa pessoa aí. Eu vejo a relação enraizada, existe algum tipo de sentimento. Ah, Igor, mas eu estava conhecendo ele só. Não importa, mas já tinha algum tipo de sentimento. Sentimento de desejo, sentimento de amor, sentimento de carinho, alguma coisa tinha. E esse sentimento está cada vez mais forte. E esse sentimento vai fazer que vocês possam ter uma nova oportunidade. Por quê? Porque essa pessoa tem medo que você fique com alguém e esqueça ele ou esqueça ela de vez. Então, essa pessoa vai sim manifestar o interesse de estar com você e rápido. Algo novo vai acontecer. Vem possibilidade de vocês terem alguma coisa nova e rápido, gente. Essa pessoa está com muito medo que você siga a sua vida sem ele ou sem ela. Cinco de paus. Cinco de paus fala que essa pessoa aqui tem muito medo de competição. Entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem medo de perder de vez mesmo. Essa pessoa está meio desequilibrada, meio desequilibrada, não esperava que você fosse seguir a sua vida. Essa pessoa estava acostumada ou acostumada que você ficasse ali implorando amor, implorando carinho. A pessoa acreditou que você fosse ficar ali estando embaixo esperando ele, esperando ela, esperando a boa vontade dele ou dela se decidir. Ou que você fosse só o quebra galho, para quando essa pessoa estivesse sozinha, sozinha, você estaria ali naquele momento. Entendeu? Só que você não é bobo, não é boba e resolveu seguir a sua vida, mexeu com a psicológica dessa pessoa. Essa pessoa hoje é uma pessoa que quando pensa em você, essa pessoa fica pensando com saudade. Lembra de você com saudade, lembra de alguns momentos que vocês tiveram, momentos de conversa, momentos de amor, ou momentos de parceria, não importa. Cada caso é um caso. Mas essa pessoa fez um somatório, botou na balança e viu a sua importância. E por isso, esse ser humano agora não vai mais ficar quietinho, não. Tem medo que você siga a sua vida e vai sim agir. Muitos de vocês já tiveram relacionamento com esse ser humano também. Essa pessoa recorda de tudo, tá gente? Por mais quieto que estivesse, recorda de tudo. Vai querer a reconciliação pra quem já teve relacionamento. Vai querer uma harmonia, tá? Essa pessoa vai agir com rapidez. Anota o que está sendo falado. Pra você que estava iniciando uma amizade colorida, algo a mais, essa pessoa já está tendo um sentimento por você. Não quer te perder. Por mais que essa pessoa possa ser casada, pra quem sabe que essa pessoa é casada ou casada, essa pessoa não aceita que você tenha ninguém. Olha isso. E por isso você está mexendo no psicológico dessa pessoa, tá? Essa pessoa vem até você pra conversar. Quatro de copas. Essa pessoa hoje você mexeu com a mente dessa pessoa. Essa pessoa vai mudar alguma coisa aí, tá? E vai se aventurar com você. Vem uma oportunidade nova pra vocês. Essa pessoa não aceita rejeição. essa pessoa aí não aceita ser rejeitado ou rejeitada. Aí você mexeu no ego dessa pessoa e por isso essa pessoa vai trazer novidades pra você. Muitos de vocês deram um giro nessa pessoa ou deram um não pra alguma situação e mexeu muito com essa pessoa, tá? E agora você vai colher os frutos disso que você fez. Fato é que você mexeu com essa pessoa que gostoso, hein? Cinco de ouros. Cinco de ouros essa pessoa não se vê sem você. Está triste, está mal, tá? Você conseguiu tirar a instabilidade que essa pessoa estava. Você conseguiu tirar a segurança que ele ou ela tinha sobre você. Essa pessoa hoje descobriu que não tem domínio da situação de vocês e agora vai se movimentar com rapidez e está com ciúmes, está te vigiando, tá? seja lá o que você fez, surgiu efeito, tá? Surtiu efeito positivo para você. O Cristal Verde fala que vem novidades para você em curto prazo de tempo sobre esse ser humano aí. Caramba! Vamos ver qual é a mensagem direta da espiritualidade sobre essa situação? Eu sou o Cigano Igor. Coloque três vezes o número sete nos comentários. a palavra ativa ativa a energia do seu marinheiro na sua vida que é a entidade que está comandando aqui, ó, essa tiragem. Salve o seu marinheiro. Vamos ver aqui no cristal verde qual é a mensagem direta da espiritualidade para esse momento. Olha só a mensagem direta. Busca o seu lado espiritual e se fortaleça ainda mais. Eu estou falando que a espiritualidade está do seu lado. A espiritualidade está trazendo para você tudo o que é seu por direito. Chegou a hora de você viver, ganhar tudo aquilo que é seu, chegou a hora de você se valorizar, chegou a hora de você ter tudo aquilo que você merece. E eu confio no seu marinheiro e na espiritualidade agindo na sua vida. Vamos cobrir as iniciais dessa pessoa, pessoal? Vamos lá? Lembrando, se as iniciais não combinarem, não quer dizer que não seja para você. É porque são muitas pessoas, tá? Te garanto que esse vídeo é para você. Aceita que é para você. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Letra O. Segunda letra, letra W. Terceira letra, letra H. Quarta letra, letra L. Do nome, sobrenome, ou apelido. Quinta letra, a letra R. Mandaram eu tirar mais uma, vou tirar aí pessoal. Sexta letra, a letra J. Do nome, sobrenome, ou do apelido dessa pessoa, tá gente? que tem medo que você se envolva com outra pessoa. Olha isso, Caramba! É, gostaram? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Ative o sininho para você receber notificação toda vez que um vídeo novo chegar no ar. Bebendo um cafezinho aqui, peraí. Pessoal, quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu, Silvio Lívia, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas de 18 horas de segunda sábado, tá? Resposta da gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Uma pessoa tem medo que você se envolva com outra ou com outro e está com ciúmes de você. Vou revelar quem é através das letras iniciais do nome, sobrenome ou apelido. Pensa na pessoa, lembrando que a energia da mesa é do seu marinheiro, tá, pessoal? Uma entidade maravilhosa. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar para que seu marinheiro ative energia na sua vida. Começamos com dois de copas. Só isso, né? Bom, dois de copas fala para a gente o seguinte, a pessoa que tem medo de te perder vai querer compromisso com você. Qual tipo de compromisso se ganha? Casamento, noivado, namoro, morar junto, amizade colorida? Essa pessoa vai querer você novamente, tá? Se você se separou de alguém, haverá essa reconciliação. Essa pessoa quer isso. Claro, se você quiser. A pessoa quer colocar uma aliança no seu dedo. se você estava conhecendo alguém, essa pessoa quer reconciliação, quer voltar a te conhecer, quer dar oportunidade para o que vocês estavam querendo viver. Se você já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa quer você de novo. Se você está no relacionamento com alguém, essa pessoa tem medo de que você se envolva com o outro ou com o outro, tá? Fato é, oito de copas. pra quem se afastou de quem gosta, essa pessoa virou as costas sentindo o amor, agora que você decidiu dar oportunidade pra outra pessoa, essa pessoa quer você de volta, quer renovar, tem medo de te perder, não consegue te esquecer, fica te vigiando e veja que essa pessoa aqui hoje vai agir correndo. você conseguiu entrar na mente dessa pessoa e essa pessoa aqui hoje quer um recomeço, recomeço de oportunidade, seja ela qual for, em qual situação for, acredita que pode ainda dar tempo de recuperar o amor que vocês têm, acredita que está no caminho certo ou vai estar no caminho certo pra superar qualquer tipo de briga, qualquer tipo de afastamento que vocês tiveram, essa pessoa vai lutar por você, essa pessoa quer você, muito, muito pelo que você fez aí. Pessoas escolheram esse montinho e colocaram fotos com alguém ou ficaram até com alguém, essa pessoa ficou sabendo e você mexeu com o psicológico dessa pessoa. E agora esse ser humano com medo de te perder vai te valorizar da forma que você queria, precisou passar esse susto pra poder entender o que sente por você. Não quer te perder, é uma pessoa boa, uma pessoa legal, um pouco imatura, imaturo, verdade, essa pessoa hoje briga com ele mesmo ou com ela mesmo, tá? Pelo que sente por você. Não queria sentir, mas sente e agora você vai ter notícias positivas, tá? Essa pessoa vai falar pra você que tá passando por uma má fase, vai inventar algum tipo de escuba pra poder provar ou pra poder justificar o afastamento que vocês tiveram ou por não ter investido em você quando você queria dar uma chance. Essa pessoa hoje está desnorteada ou desnorteado querendo essa aproximação com você e vai haver isso, tá? Essa pessoa vai te pedir uma certa desculpa, vai demonstrar arrependimento querendo essa reaproximação. Gente, essa pessoa aqui tem sim sentimentos por você, tá? E por isso volta demonstrando esse sentimento, essa pessoa vai se declarar pra você, vai querer reconquistar o que possa ter perdido ou ter deixado pra trás, essa pessoa tem muito desejo sexual, vai querer te convidar pra sair, vai te dar razão em determinadas coisas, vai demonstrar que não te esqueceu e vai lutar pra vivenciar esse amor com você ainda. Existe aqui uma energia forte de arrependimento por parte dessa pessoa, longe de você essa pessoa estava tentando seguir a vida dele e dela, mas não deu certo, tá? Passou assim por problemas reais, essa pessoa não se fala bem, não é só desculpa, essa pessoa realmente não vivia uma boa fase, só que agora as coisas se equilibraram e a pessoa ainda tem esperança que vocês possam se acertar e vai sim lutar por isso, tá? Essa pessoa não tinha tempo pra você, agora ela vai arrumar tempo pra você direto, tá? Agora essa pessoa vai estar assim à sua disposição. Nove de espadas, nove de espadas fala que essa pessoa aqui se deixava levar muito por amigos, né? ou amigas, só que o fato que tá com medo, tá arrependido, vai se reaproximar, vai deixar fluir a energia, essa pessoa agora vai se permitir vivenciar a história que você quer, a história que você deseja, ao lado dele, ao lado dela, essa pessoa hoje não se imagina perder você pra ninguém e também não aceita, né? E por isso vai se mexer em curto prazo de tempo. Muitos de vocês vão receber uma ligação, uma mensagem, ou uma amiga, ou um amigo vai intervir pra poder aproximar vocês. Fato é que esse ser humano aqui vai agir em poucos dias rapidamente com você. Coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia do seu marieiro na sua vida, pessoal. Fale pra vida onde você está falando, aonde você mora, o que você deseja pra sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. Vamos ver a mensagem direta do universo? Ó, busque o seu lado espiritual e se fortaleça. Agradece a espiritualidade por estar te ajudando. Agradece a espiritualidade por estar trazendo pra você tudo de bom, tudo de melhor. Nunca esqueça da espiritualidade que você vai ter tudo que você quer, tá? Mensagem direta. Vamos ver as iniciais dessa pessoa? Nome, sobrenome ou apelido? Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp tá na tela do vídeo aqui, ó. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo pelo WhatsApp. Temos a promoção também da consulta completa, tá? Últimos dias, trinta minutos via gravação de áudio ou ligação de áudio. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área da conversa. primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido da pessoa que tem medo de te perder, tem medo que você se enlouva com outra ou com outro. A letra A é o primeiro nome do apelido, sobrenome ou do nome mesmo dessa pessoa. Segunda letra, a letra C, pessoal. É, terceira letra, a letra U. do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quarta letra, a letra Z. Vou tirar a sexta também que nem a outra, tá? Quinta letra, pessoal, a letra B. E a sexta e última letra do nome, do sobrenome ou do apelido dele ou dela, a letra E. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo. Eu sou o Cigano Eagle. Um beijo para todos e gratidão.